Fala meus cerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, o CESPASO FALAR DE CULTURA POVRE, CULTURA NED Vamos fazer um react aí de um canal que tá falando sobre a vinda das notas da comunidade para o YouTube Eu achei relevante esse assunto porque tenho opiniões muito diversas, eu tenho a minha própria opinião Conheço bem o sistema de notas da comunidade lá no Twitter e eu queria ver uma opinião contrária a isso A gente aqui tem uma discussão saudável e educada, vamos lá Esse vídeo aqui eu vi essa notícia e eu quero dar essa notícia pra vocês que é basicamente uma novidade do YouTube O YouTube gosta de copiar coisas que estão nas outras redes sociais, como foi os Stories, por exemplo E agora o YouTube vai copiar uma das ferramentas que na minha humilde opinião é uma das piores ferramentas que foram inventadas dentro de uma rede social Que no caso é basicamente o Twitter, né? Então sim, o YouTube está se inspirando nesta porcaria dessa rede social Essa é uma mensagem do deserto Muitas pessoas vieram falar, nossa Day, que você deu a notícia aí e tal Calma galera, vamos lá As notícias que eu pego aqui, eu pego de perfis oficiais e coisas do tipo Ou eu comento por cima de alguma coisa que foi dita por algum desenvolvedor Como foi o caso daquele lá de ficar lendo as coisas, né? Inclusive muita gente veio me xingar, mas eu falei naquele vídeo, cara Falei que aquilo ali não ia acontecer Tá lá a minha voz falando isso E é isso, né? As pessoas acham que se baseiam demais no título, nas thumbnails Então vamos tentar entender o contexto das coisas antes de pegar e sair xingando o amiguinho, né? Mas então o que está acontecendo? O deserto fez essa postagem aqui falando sobre mudança no YouTube O YouTube vai adicionar essa coisa aqui futuramente Que no caso é as notas da comunidade O que é uma nota da comunidade? Nota da comunidade é basicamente você entrou num vídeo E aí tem algo que está naquele vídeo que você não gostou E aí você pega e faz uma notificação E se essa notificação for aceita pelos moderadores de dentro da própria plataforma Que no caso são pessoas comuns Aí basicamente essa notificação fica embaixo do vídeo Então, por exemplo, quando você digita Vamos ver se aparece aqui no YouTube Vamos fazer ao vivo agora, né? Vamos ver Quando eu digito essa palavra aqui Vamos ver se aparece Ó, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Então É basicamente isso É basicamente isso que você vai ter agora Vamos ver se aparece aqui também Não é exatamente isso aí, meu querido amigo Vamos lá Eu vou mostrar Aqui através da nossa querida IA O que são as notas da comunidade, tá? Então eu vou entrar aqui no Perplexity Que é a minha favorita IA ultimamente Recomendo vocês se inscreverem no Perplexity também Vou entrar aqui no Perplexity E vou fazer uma pergunta ao vivo aqui pra vocês Como funcionam as notas da comunidade no Twitter Vamos lá Ela vai procurar aqui, né? E vai falar o seguinte O recurso das notas da comunidade no Twitter Anteriormente conhecido como Birdwatch É uma iniciativa que permite usuários adicionar contênticos a tweets Que possam ser enganosos ou que careçam de informações importantes A ideia é combater a desinformação na plataforma por meio de colaboração da comunidade Funcionamento das notas da comunidade Contribuição e avaliação Proposta de notas Qualquer usuário que seja um colaborador aprovado pode propor uma nota em um tweet Essas notas devem fornecer contexto adicional ou correções factuais 2. Avaliação das notas As notas propostas são então avaliadas por outros colaboradores Eles classificam as notas como úteis ou não úteis Com base em critérios como clareza, relevância e qualidade das fontes citadas Publicação das notas Para que uma nota seja publicada e visível publicamente Diversidade de perspectivas A nota deve receber avaliações positivas de colaboradores com diferentes pontos de vistas políticos Isso é feito para garantir que a nota tenha um consenso ideológico amplo O que pode ser um desafio em um ambiente polarizado Impacto de classificação Os colaboradores precisam atingir um certo impacto de classificação Antes de poderem escrever notas Isto é alcançado ao fazer avaliações válidas de outras notas O que ajuda a garantir que apenas usuários confiáveis contribuem com o conteúdo Transparência e algoritmo Código aberto O algoritmo que gerencia as notas de acuridade é de código aberto E está disponível no GitHub Isso permite que qualquer pessoa audite, analise ou sugira melhorias no sistema Dados públicos Os dados que alimentam o algoritmo também são públicos Permitindo uma análise transparente do funcionamento do sistema Desafio e críticas Consenso ideológico Um dos maiores desafios é alcançar um consenso ideológico O que pode ser difícil em um ambiente politicamente polarizado Velocidade de respostas Estudos mostram que em média leva várias horas Para que uma nota apareça em um tweet de desinformação O que pode ser insuficiente para conter a disseminação rápida de informações falsas Incentivos e penalidades Incentivos e a precisão Tweets corrigidos nas notas da comunidade não são elegíveis para a receita de anúncios Uma medida destinada a maximizar a precisão sobre o sensacionalismo Penalidades Usuários que não seguem as diretrizes podem ser removidos do programa Notas da Comunidade Em resumo, as notas da comunidade no Twitter são uma ferramenta colaborativa Destinada a adicionar contexto e combater a desinformação Mas enfrentam desafios significativos em termos de consenso ideológico e velocidade da resposta Beleza? Vamos continuar escutando Agora todo mundo entendeu o que é Notas da Comunidade e como funciona Então vamos continuar escutando o nosso amiguinho lá Vamos lá Só queria dizer que está horrível Está muito ruim Está horrível isso aqui Está horrível O novo layout do YouTube Eu não sei se você está usando o novo layout do YouTube Para mim está uma merda esse layout Então veja bem Aqui você tem BBC E aqui você tem Ah, BBC é do governo Para você ficar esperto e não levar tudo em consideração Você entra no Wikipedia e vê as informações E aqui tem uma nota sobre a pandemia e tal Você tem sobre eleição e outras coisas mais também O que acontece é que o YouTube vai adicionar para você poder manipular essas notas E colocar o que você quiser ali E no Twitter, obviamente, tem gente que usa isso para o mal na maior parte das vezes Não estou dizendo que é sempre assim como diz o Neander Caprio como assim as pessoas usam para o mal na maior parte das vezes como assim a gente acabou de ver como funcionam as notas da comunidade é preciso ter consenso ideológico ou seja os perfis eles obviamente tem um mapa de calor para qual tipo de tendência ideológica eles eles gostam por exemplo perfis que eles seguem, tweets que eles falam coisas que eles interagem então tem a bolha mais a direita a bolha mais a esquerda melhor fazer o contrário, mas enfim e aí tem a galera que se mistura no meio que mais para a esquerda mais para a direita e por aí vai e o pessoal que faz parte das notas da comunidade eles tem que ter um consenso ideológico, ou seja, pessoas mais a esquerda e mais a direita tem que concordar que aquele fato é verdadeiro né que aquela nota aquela nota ela é verdadeira então usada para o mal talvez isso sou eu falando né meu amiguinho mas talvez haja uma certa tendência da galera de esquerda principalmente em não aguentar ser desmentida a direita está acostumada a tomar notas da comunidade a ser desmentida e não sei o que isso é o dia a dia afinal de contas as agências de checagem do Brasil né de jornalista profissional são todas todas de esquerda sabe não chega nem perto da isenção é esquerda mesmo né e talvez a galera de esquerda não esteja acostumada a tomar checagem né e é por isso que o nosso amiguinho está chateado e dizendo que ela é usada para o mal não é usada para o mal não meu amigo ela é usada para desmentir coisas mentirosas tá e aí acho que você não está acostumado com esse tipo de coisa porque na sua cabeça a sua ideologia é a ideologia que nunca mente é correta e não sei o que que você está chateado mas vamos continuar escutando o nosso queridinho aqui está rolando um golpe lá da Magazine Luiza que o pessoal pega e clona o site da Magazine Luiza e coloca lá Magazine Luiza com S e aí você vê caraca o ar condicionado por 50 reais aí você vai lá compra e perde seu dinheiro basicamente né e no Facebook acontecia muito isso aí o que o pessoal faz coloca notas para mim aparece muita coisa de regime intermitente talvez porque eu seja gordo né aí o YouTube já entendeu que eu sou gordo aí aparece regime intermitente algo que não funciona obviamente e aí os caras pegam sabe fazendo propaganda vendendo curso de regime intermitente e aparece a nota da comunidade algumas vezes é bem utilizada ele falou que regime intermitente não funciona você é regime funciona né cara eu sou gordo também querido você nós dois aqui temos lugar de fala se o cara para de comer o cara emagrece ué né mas enfim tudo bem entendi o seu conceito você disse que é esse negócio da fórmula entendi tá tudo bem vamos lá mas na imensa maioria das vezes ela é utilizada como ferramenta política e a gente tá vivendo numa era onde as pessoas estão mas então tudo é usado como ferramenta política se você se o seu adversário político mente em uma informação e você consegue desmentir ele é a consequência de desmentir ele é você usar isso politicamente nisso eu concordo agora é culpa do cara que mentiu que desinformou é só não fazer isso poxa né o problema e eu já vi esse vídeo antes não é um react react de verdade então o problema é o seguinte meu querido amigo o problema é que você não acha correto desmentir pessoas da sua ideologia entendeu você acha você tá achando injusto isso porque você cresceu em uma época de rede social onde basicamente só a direita era censurada só a direita era retirada das redes só a direita era checada e quando a coisa se voltou contra o seu campo político você não sabe muito como agir tá você começa a achar um absurdo esse tratamento igual esse tratamento aí das notas comunidade ele é igual tanto pra esquerda quanto pra direita não há diferença tá a gente já explicou aqui exatamente como funciona a nossa comunidade vamos ver extremamente politizadas as pessoas estão ou a direita ou a esquerda e dança o resto e cara mano você vai entregar uma ferramenta que vai pegar imagina você vai entrar no canal do meteoro vai ter todo mundo escrutizando o meteoro todo tempo ali qualquer coisa que for dita ali vai estar sendo escrutizado nessas nossas comunidades do youtube sim sim porque o meteoro mente pra caralho é só não mentir pô é só não mentir né vai faça o seu trabalho corretamente né não não desinforme é o que eu falei o meu amiguinho adiposo o problema é que você não tá acostumado a ter o mesmo tipo de controle de é perseguição censura que nós aqui na direita temos e quando uma pequena parte disso tem que não é nem censura nem controle mas sim a comunidade se autorregulando vocês ficam em desespero cara poxa meu amigo bem-vindo a vida adulta é assim que funciona então se o meteoro é como é fizer informações falsas ali né nos vídeos dele né e se a nota da comunidade do youtube vão ser iguais no twitter que eu duvido muito já começo a dizer isso pra você mas enfim é ele vai ter a nota da comunidade se eu falar besteira aqui no meu vídeo eu também vou ter minhas notas e no seu também provavelmente o seu vídeo se as notas da comunidade daqui forem implementadas igual do twitter também vai ter é é uma nota aí né porque o que você tá falando é uma mentira né as notas da comunidade não vão ser usadas politicamente porque a estrutura algorítmica dela não permite isso tá vamos continuar e você vai entrar no canal do Wagner vai estar escrutizado lá também tudo com notas da comunidade do twitter do youtube entendeu só que no caso do twitter twitter tem uma massa de comunidade de direita e de esquerda que fica brigando o tempo inteiro aqui no youtube a massa é de direita então se você é de esquerda você tá não não é verdade não é verdade pelo amor de deus como é que você me diga um negócio desse a maioria dos grandes youtubers são de esquerda Felipe Neto é de esquerda Cassanhari é de esquerda tem um monte de gente de esquerda e se for pegar esses canais de cultura pop aqui que eu a galera da Omelete a galera da Jovem Nerd porra todo mundo é de esquerda caralho entendeu então como é que você me fala que é uma massa de direita não é é assim eu já expliquei só que o problema da esquerda é que ela não entende o conceito e deveria entender o Pirula que é um cara de esquerda também ensina bem sobre seleção natural o que que acontece a direita há muito tempo é censurada é discurso de ódio não pode é não sei o que lá ismo não pode daí é desmonetizado é o xandão é o youtube toda hora tem algum agente que tá censurando um canal de direita sempre assim o que aconteceu aí com a direita a direita acabou entrando em uma pressão evolutiva vou falar no que é isso quer dizer só os melhores só os mais resilientes né só os mais competentes conseguiram se manter na plataforma os que não conseguiram o que sucumbiram perante a pressão foram embora e essas pessoas mais resilientes mais competentes melhores elas obviamente por essas próprias características acabam se tornando populares com muito mais engajamento com muito mais pessoas indo assistir tá entendendo e é isso é simplesmente pressão evolutiva como vocês da esquerda não tem essa pressão evolutiva porque tudo é tudo é uma felicidade pro lado de vocês o youtube chama pra fazer o meet and greet né todo mundo chama pra festinha do youtube e tal vocês não tem essa pressão e aí infelizmente vocês acabam sendo menos menos competentes em momentos da diversidade é só essa a diferença entre a direita e a esquerda só essa tá nas plataformas vamos continuar defendendo essa mudança dentro do youtube entenda que é bem capaz que a galera da direita vai sair notificando todos os canais e todas as coisas que tem a ideologia de esquerda e as coisas de direita provavelmente não vão ter nenhum tipo de notificação não 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 primeira parte que você falou é verdade vão sim notificar todo mundo que tá da esquerda falando abobrinha mas a esquerda vai fazer a mesma coisa a mesma coisa e aí ó é jogo justo o justo cara entendeu jogo justo a galera da esquerda vai mandar nota pra galera da direita muito bom isso é bom pra comunidade do youtube todo mundo vai poder ver as contradições do que as pessoas falam em vídeo e depois comentar ó na nota a comunidade tá dizendo que você tá mentindo entendeu e a pessoa vai ter que fazer conteúdo em cima daquilo cara esse é o sonho de todo mundo que quer fazer é é fat check vocês não passaram a vida toda reclamando de fake news e o caralha 4 você não tá mentindo isso pô mas eu não entendo quando um negócio aparece e é justo né vocês não gostam eu 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 sim eu não quero ser sonso tá porque eu sei que na real é que você queria que um grupo de jornalistas profissionais com PHD e bastante esquerdistas analisasse os os vídeos é isso que você queria só que essa galera é enviesada mano é sim totalmente enviesada e a gente já explicou ali como funciona a nota da comunidade que análise das notas ela é feita por todos inclusive pessoas de esquerda e direita e as pessoas de esquerda e direita tem que concordar no fato pra que a nota seja publicada isso com certeza vai aumentar mais ainda né essa polarização dentro da própria plataforma e cara você pode até falar não mas veja bem tem moderação não não tem moderação o youtube não tem moderação atualmente o youtube usa um robô pra fazer a moderação dele não vem dizer pra mim que vai ter moderação não que você já me deixa tiltado porque o youtube não tem moderação você acha realmente que o youtube vai colocar moderação por causa disso óbvio que não agora ele entrou num ponto que eu concordo com ele tá é assim tudo que a gente tá falando daqui pra trás é baseado na experiência que eu tenho nas notas comunidades do twitter correto agora no youtube eu não sei se eles são capazes de implementar uma coisa desse tipo tá eu tendo a acreditar na verdade que a nota da comunidade do youtube vai ser muito mais favorável à esquerda como tudo nessa plataforma é do que pra direita tá então assim eu acho que ele até tá ele devia estar feliz na verdade isso é uma experiência minha aqui nessa plataforma rapaziada tive que separar esse vídeo em dois aqui porque ficou muito comprido beleza então essa é a primeira parte logo mais eu lanço a segunda parte beleza valeu